A DEPRE deflagra a operação e cumpre nove mandados da Vila Jerusalém, Teresina. O Pontes, Reginaldo, é que diz que adora essa batida. O Pontes diz assim, o negócio abusado. Detalhes com o Felipe Reis. Vamos assistir aqui na tela do nosso MN 40 Graus. Os agentes da DEPRE descobriram que os alvos estavam escondidos em bocas de fumo instaladas na Vila Jerusalém. Foram cumpridos nove mandados judiciais. Além dos dois homens que foram presos na Vila Jerusalém dentro de bocas de fumo, os policiais da DEPRE também apreenderam um adolescente. Ele estaria envolvido diretamente na prática de tráfico de drogas. Algumas pessoas precisaram ser revistadas. Nas bocas de fumo, os policiais apreenderam cocaína e dinheiro. O delegado Tiago Silva esteve na operação. Na situação da prisão em flagrante, foi apurado que o investigado, o conduzido, ele já estava com a droga pronta para comercialização e com grande quantidade de dinheiro já no seu bolso. Esse dinheiro que foi o produto da comercialização dessa cocaína, desse entorpecente. Os suspeitos vão responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e tráfico de drogas. Nós sabemos que na região moram muitos cidadãos, mas infelizmente o local também é uma área em que se reúne diversos, diversos faccionais, né, pessoas envolvidas com facções criminosas e que o tráfico de drogas também é uma constante naquela região. Pessoal, a Vila Jerusalém é um dos locais mais perigosos que tem em Teresina hoje. E muita gente naquela vila, tem gente honesta, tem gente séria, tem gente que trabalha, mas muita gente na Vila Jerusalém hoje sobrevive numa boca de fumo. Hoje pra você montar um negócio, que negócio eu vou montar? Vou montar uma boca de fumo, o resultado é muito rápido. Mas será que compensa? O resultado tá aí, ó. O resultado dessa boca de fumo, será que compensa? A pergunta que eu faço pra você, compensa? O crime compensa? A gente fica, às vezes, se perguntando, por que que o cara não tem tanta coisa? Rapaz, se tu comprar 5 quilos de carne e lutar pra vender na frente da tua casa, fazer um espetinho, tu não morre de fome. Não morre de fome mesmo porque se tu não vender, come o espetinho que tu fez. Morrer de fome não dá pra morrer, macho. Falta emprego? Falta, 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 falta. Mas trabalho não falta não. Quando o cara quer trabalhar, não vem com desculpa, com lero pra dizer que não tem emprego, não tem oportunidade. Oportunidade tem e muita. O cara não quer é trabalhar, não quer suar a camisa, isso é verdade.